Notícia triste, infelizmente, nesta segunda-feira. Como todo mundo já sabe, faleceu no último domingo o ator Paulo César Pereio. O velório do ator vai ser no cinema Estação Net Rio, em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida do ator está acontecendo agora, das 10 às 15 horas da tarde. Sepultamento está marcado para às 16h30 no cemitério São João Batista, também em Botafogo. A informação foi confirmada pelo filho, o ator João Velho, na noite do último domingo, dia 12, que foi o Dia das Mães, por meio de publicação no Instagram. Cissa Guimarães, ex-mulher do artista, lamentou a morte. O ator tratava a doença hepática. Pereio morreu no domingo, dia 12. Ele tratava uma doença hepática avançada e chegou ao hospital durante a madrugada, já em estado grave, noticiou o Fantástico Globo. Artista trabalhou na TV, no teatro e no cinema, participando de mais de 60 filmes. Arnaldo Jabor, Glauber Rocha e Hector Bambinco estão entre os famosos cineastas que já trabalharam com o artista. Em 1978, participou do filme Assim Era, a Pornochanchada. O ator também se destacou em novelas. Entre os principais trabalhos na TV estão Partido Alto, Rock Santeiro, Mandala, Salvador da Pátria, A Viagem e Duas Caras. Pois é, gente. Então, chegou o fim desse ciclo, mas vai se iniciar outro na eternidade. Que Deus conforte o coração de todos e que ele descanse em paz. E se você chegou até aqui, no final desse vídeo, mais uma vez eu peço que deixe o like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações todos para vocês não perder nenhum vídeo futuro que a gente postar aqui. Fazendo isso, o YouTube vai entender que vocês estão gostando de assistir o nosso conteúdo. Fiquem todos com Deus, uma semana que se inicia abençoada a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.